Estamos aqui novamente na nossa aventura nas cavernas E pra você que não sabe, estamos embaixo da caverna E temos que sobreviver e explorar um mundo muito grande Tudo nas cavernas A gente vai andando, a gente começa a encontrar lugares e lugares Pra lá mesmo eu não fui ainda Mas é porque no meio dessa floresta, desse lugar que parece abandonado, que é muito bonito A gente acabou encontrando esse lugar aqui, uma mina abandonada Onde eu explorei esse canto, ali na frente Deixa eu pegar essa cama aqui E também eu explorei Chegando aqui, ele se divide em três Que é pra lá, aqui e aqui A gente explorou ali E também, essa parte, a gente ganhou a lã preta Foi um dos lugares mais difíceis até hoje Era tipo um cemitério, onde tinha muito ghast E muito blaze, muito monstro Olha esse lugar Que a gente acabou entrando E conseguimos a lã dark, a lã preta Porque pra gente completar esse mapa aqui das cavernas Tudo embaixo da caverna Precisamos de lã Que é como se fosse o bloco dos monumentos Aqui ó, entendeu? A gente já tem essas Falta muitas outras, são todas as cores E cada lugar desse a gente encontra um Ó, esse lugar aqui vai ser muito complicado Eu acho também Vamos continuar seguindo Uou O que que tá falando aqui? Ah, eu não sei exatamente Mas parece que é uma floresta Muito perigosa, com vários ghasts E se eu tenho uma chave? Ele me perguntou Olha quanto spawner Ah lá, lá Eu preciso chegar naquele lugar, pessoal Quebra isso aqui Quebra esse spawner Nossa Aqui tem comida Uh, é a primeira vez que dá essas comidas boas aqui Nossa É, realmente é bem perigoso esses lugares O que que é isso aqui? Ok logs Opa, temos muita madeira aqui também A gente pode explorar sempre Conseguir Não, 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 não Já foi um ghast O que que é isso? Create, não sei o que Ah, o ghast vai me acertar Não, 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 não Entra pra dentro Olha isso que eu ganhei Creeper É, parece uma bazuca Ah não, martelo O que isso faz? Uou O que aconteceu? Isso aqui eu acho que é obsidia, pessoal O ghast tá com a bola de fogo Acendeu vários portais de uma vez Eu quero só saber o que é isso Será que é tipo um martelo? Uma picareta? Hum Eu não sei Ah, parece ser É tipo uma espada Sete de ataque É isso mesmo Uma espadona de Creeper Gostei, hein Vamos então Vim aqui por cima Que eu acho que a gente vai se dar um pouco melhor Por aqui, ó Realmente é uma floresta Ai, 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 ai Se esconde, se esconde, se esconde Nossa, isso aqui vai começar a pegar fogo Bem que avisou ali que ia tá cheio de ghast Mas eu tô estranhando que tá muito fácil Isso aqui tá muito fácil Vamos seguindo Vamos entrar Eu quero Ah, eu vou colocar essa cama aqui Pronto, marco esse palponte Se a gente for derrotado a gente já volta pra cá O que? O ghast quebrou minha cama Ah, eu imaginei Coloca pra cá então Pronto Marcamos o nosso spawn E agora Vamos só dar uma exploradinha Aqui parece que tem uma prisão Oh Bloco de ferro Hum Comida Vamos pegando, né Comida sempre muito bom Vou guardar um pouco os pãezinhos O que tem aqui? Arco e flecha A gente já tem bastante, né No caso não vamos precisar disso Deixa eu guardando aqui Não, 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 não Não, 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 não Tem Blaze Sai Uh, derrotamos Sobe isso Ai, tem um ghast bem ali em cima Já vai com a picareta Aqui, quebra Encontramos, pessoal Chegamos e Encontramos a lanza Esse daqui foi muito fácil Vai, acerta aquele ghast Ah, errei Olha o que tem ali naquele castelo Eu não sei o que é Mas me deixou muito curioso Eu não tenho um ghast Ai, que escuridão Sai daqui, sai daqui Eu tô muito curioso pra explorar aquele castelo Ai, tem a intermessa Corre, corre, ai que medo, que medo, que medo Não, não, não Pronto Aqui estou segura Não, 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 não Sai daqui, sai daqui, sai daqui Ele vai me derrotar Não Ainda bem que eu dormi Volta, volta, volta Opa Não, eu vou quebrar essa cama Pega aqui Pegamos a cama Eu só não posso olhar pros ghast Não, tem blaze aqui Corre Ai, 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 ai Ai, ai O problema foi esse Enderman É bem perigoso Eu tô muito curioso Porque eu acredito que vai ter alguma coisa aqui bem legal Olha o Enderman aqui ainda Eu não vou olhar pra você agora não Seu chatinho Aqui dentro vai ter um caos Aqui, é isso que eu preciso Dos baús raros Opa Tocha, tocha sempre muito bom Que isso? Ai Não, 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 não Tranca aqui Tem outro monumento Uou Tem outro monumento aqui Com lama rom Nossa Isso eu não sabia Pessoal Então quer dizer Que tem vários monumentos Em vários lugares Diferente Isso eu não sabia De jeito nenhum Então quer dizer Que a gente pode estar deixando Alguns lugares pra trás Oh, diamante ali Eu vou Eu vou pegar um pouquinho E a gente consegue aqui É Nossa Espero Espero que aqui tá Tá difícil Vamos pegar esse diamante A gente faz um peitoral Mesmo que a gente vai ganhando os itens Mas É Um peitoral É A gente não tem E a gente acaba levando muito dano Por conta disso Faz aqui um peitoral Vou fazer uma bota também Por garantia Que eu vou ganhar mais proteção que essa Essa aqui é muito boa Eu vou continuar usando ela Mas Quando ela quebrar A gente tem algo pra usar já Nossa Como eu vou sair daqui Não Como eu vou sair daqui Essa é minha dúvida Já sei Eu preciso primeiramente Quebrar esse spawner dali Opa Pra cá Aqui Vem pra cá Vem pra cá Aí Consegui distrair Agora só quebra esse spawner Nossa Esse item aqui é muito bom O problema Ah Smite Smite é pra derrotar monstros mortos Ou seja Wither Skeletor É um monstro que já tá morto Porque é esqueleto Smite é pra zumbi Esqueleto Vai Vai Isso aqui é um machado Vai Olha Ganhamos até a cabeça É Isso aqui não vai Ai Eu quero Nossa Isso aqui vai tá muito difícil Pessoal Quebra aqui E Não Vai Ai Quantos monstros Não 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 Opa Tem item ali É isso que eu quero Uma espada muito forte Conseguimos Conseguimos Olha como eu já estou mais forte agora Vai Corre daqui Corre daqui Tem mais um spawner aqui pra cá Quebra Uhul Desce Desce Ah Vou ser derrotado Ainda bem que a gente tem a botinha Opa Corre 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 Vou passar no meio de tudo mesmo A floresta aqui Muito perigosa Tem bicho me seguindo Tem aranha Olha aqui Essa torre Será que tem coisa Não Tem creeper Isso sim Corre daqui Nossa Isso é muito legal Sério Esse mapa aqui É um dos melhores mapas Que já joguei Preciso subir Como que eu saio daqui Vamos subir uma torre E Sair o mais rápido possível Desse lugar Pronto Zombie pigma Ele vai me atacar Eu acredito que sim O que que tem aqui Aqui não tem nada Aqui é de onde eu vim Que o guest ativou os portais Completamos então Mais dois monumentos Pessoal Depois a gente vai colocar as lãs Lá no lugar Mas essa daqui Não foi tão difícil assim Mas Foi legal Gostei Uma coisa que eu quero fazer agora É dormir E quebrar minha cama Só pra tirar meu spawn E Se eu for derrotado Eu volto pra casa Agora tem esse outro lugar aqui Que é a terceira parte Da mina abandonada Vamos ver E explorar aqui hoje E a gente já livra Esse lugar Que isso? Que isso? Que isso? Não! 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 O que aconteceu aqui? Não! É aqui mesmo que eu vou ficar Dorme Pronto Sai Hum! Ó! Eu tinha ganhado essa espada Que é melhor que esse machado Porque a espada é mais rápida E ela foi perfeita pra esse lugar Porque zumbi Olha como a gente derrota zumbi rápido Vai! É aqui mesmo que eu marquei meu spawn Ah! Vai vir zumbi infinito Aqui vai vir zumbi infinito Sempre que eu derroto um zumbi Vem mais Não! 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 Corre daqui Corre daqui Ai! É uma mina mesmo Pessoal Saímos da caverna? O que é isso? A gente nunca tinha saído da caverna antes Nossa! Olha esse local Ilumina isso Ilumina não Não é quebra Ai! Sai! Quebrei! 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 Hehe! Olha aí! Eu nunca saí daqui antes Que lugar legal Não! Ai! Quanto zumbi! Nossa! É o reino da comida aqui Hum! Isso é muito bom Nossa! Quanta comida! O que mais tem aqui embaixo? Mais comida Sai daqui Bando de zumbi Tem muita comida Pessoal Eu não vou pegar tudo Porque a gente não vai usar tanta comida assim Né? Muito bom Poderia estar de dia Numas horas dessas né? O problema é esse zumbizinho chatinho aqui A gente derrota muito rápido o zumbi Por causa dessa super espada Vamos derrotar esse monte de zumbi chato Pronto Pronto Tem realmente muito zumbi aqui Vamos entrar pra cá Oh! Dá pra encantar os itens aqui também Hum! Vou Vou pegar umas camas Eu precisava de lápis lazuli pra encantar né? No caso a gente não tem Aqui tem mais monumento Tem alguma coisa dentro desse poço? Tem Tem coisa aqui dentro Vamos explorar e ver o que é isso Uau! Não, 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 não Tchau Creeper, explode mesmo Isso Ah, isso não foi uma boa ideia Tem muita traça Derrota as traças Pronto Que lugar é esse? Que lugar é esse? Olha ali ó Isso daqui é claramente armadilha Aqui ó Ai, 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 ai Olha a TNT aqui Por que que tinha uma placa de pressão? Hum! Quebra tudo, quebra tudo Quebra os spawners Não, 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 não Ilumina rápido Vai Nossa! Passa reto, passa reto Sai, sai Sai aranha Sai Uhul Nossa Nossa Conseguimos Se trocamos aqui Com pouco coração Eu passei na loucura E olha nós aqui Ai, ai, ai Vai explodir tudo Peguei o monumento Nossa Que difícil Como que eu vou sair daqui agora? Encontramos um monumento secreto Tem muito monstro Eu vou ter que ser derrotado Eu vou ter que passar muito rápido Come uma maçã O problema é conseguir passar Vai Passa reto, passa reto Passa reto Consegui Simplesmente ignora os monstros É o melhor jeito de você passar por eles Ignorando todos Vamos Passa reto Passei a pior parte já Ah Não acredito Que a gente conseguiu um monumento secreto Através É Aqui do poço Vamos continuar Andando E explorar Esse pedacinho aqui Que faltou Nossa Esse mapa é muito legal Pessoal Ah, tá de dia Finalmente Hum Uou Olha o que tem aqui Hum Muita armadura Muita pá Muita ferramenta Ah, eu já tenho uma picareta boa Mas eu vou pegar uma por garantia Aqui a gente pega muito item Que a gente nem precisa, né Tá de dia É muito legal Porque a gente nunca saiu das cavernas E aqui hoje É muito bom Ficar aqui fora um pouquinho Vou pegar Sempre madeira bruta No lugar desses blocos normais Que daí a gente rende mais, né Ó, aqui Tem alguma coisa Hum, de cacto Aqui tem cana de açúcar Hum Será que tem Alguma coisa? É Eu acho que o objetivo ali Não era o poço Aqui, ó Ah, o objetivo final Tava aqui Sabia Hum Lovebird Mais um monumento Completado E agora Vamos sair Então Desse lugar aqui E vamos voltar Lá pro começo Colocar os monumentos Que estão faltando Eu preciso chegar Lá longe E o melhor jeito De fazer isso É a gente voltando Olha ali Onde tem monstro Aqui tem muita coisa Já começou explodindo tudo Quebra tudo isso aqui E vamos Sair desse lugar Agora Temos que voltar Lá pra nossa casa Porque Exploramos aqui A nossa casa não, né Mas o local De início A minha dúvida É se todo lugar Existe dois monumentos, né Eu não sei exatamente Se existe Mas Eu vou ficar mais atento Porque se existe Dois monumentos Por lugares que a gente explora Quer dizer que falta Que tá faltando coisa Esse lugar aqui A gente não explorou ainda Eu vou voltar Vamos voltar Lá pro começo Depois a gente volta aqui Então Pra voltar É só a gente fazer isso aqui Pronto Estamos aqui no começo Onde tudo começou Dentro dessa caverna Vou colocar Ali Em um Aqui, ó Vamos chegar na sala Dos monumentos Que é a sala Que a gente precisa chegar Pra passar E eu já tenho Vários Dessa vez Ó Vou colocar aqui O vermelho Agora O verde E Vamos pegar Cadê? Aqui, ó Aqui no baú Estão os outros A gente tem o preto Tem o marrom E tem o azul Que a gente já tinha ganhado Nos outros vídeos Mas a gente não colocou aqui Então tem o preto Tem esse daqui Aí, cadê o marrom? O marrom tá aqui no meio também Olha essa parte Falta então Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete lugares Para a gente explorar E encontrar os monumentos Ainda Esse episódio foi muito bom Estamos ficando forte Ganhei essa super Marreta de Creeper E agora sim Estamos quase conseguindo Sair da caverna Transcrição e Legendas Pedro Negri